Lindo você de peixe, nosso canal aqui, muito obrigado pela sua visita, você é novo no canal, se inscreva, dê seu like, compartilhe nosso vídeo e atenda aí o sininho, porque todo mês seu signo terá previsão aqui no nosso canal para receber notificações, ok, sabendo o seguinte, seu signo aqui no nosso canal tem sempre o vídeo 1 e o vídeo 2, viu, porque, para não ficar extenso, são duas semanas em um vídeo e duas semanas em outro vídeo, número 2, ok, esse é o número 1, falando da primeira e segunda semana do mês de maio, Vamos saber então, peixes, como é que será o amor para você nessa primeira e segunda semana do mês de maio de 2019, vamos lá, primeira, segunda, saiu a carta aqui da chave e a carta do buquê, Primeira semana, peixe, saiu aqui para você, na primeira semana de maio, no almoço, saiu a carta da chave, a carta da chave significa que você está no controle, então é o seguinte, você está no controle de si, então você está se aprendendo a gostar mais, ok, você está meditando, se conhecendo melhor, se amando mais, Quando a gente está assim, você pode ter certeza, quando a gente se ama, a gente atrai, fica muito atraente, né, e aí, quem sabe, se encontrar uma pessoa especial, tanto que, aqui saiu a carta, aqui na segunda semana, a carta do buquê do amor, Ela fala do momento da tranquilidade, paz interior, está vendo, e sua vida, muito amor em sua vida, ok, enquanto o casal, é o seguinte, ó, vai estar com tanta energia o casal, que verá diversos planos e sonhos realizados, aí de repente, firmando aí, né, aquele pedido noivado, ou também firmando aí o casamento para a vida a dois, para o futuro a dois, ok, peixes? Vamos saber agora, vamos saber agora, como será aí, trabalho e finanças para você, nessa primeira, segunda, semanas, o mês de maio, vamos lá, Primeira, segunda, saiu a carta aqui, do navio, e a carta da cruz, No trabalho para você, na primeira semana aqui, peixe do mês de maio, saiu a carta aí, do navio, a carta do navio, ela fala de mudanças, é o seguinte, sempre mudanças para o melhor, entendeu? Então, de repente, pode até estar aí, surgindo novas oportunidades para você, em relação também, mesmo você trabalhando, convite para você mudar de trabalho, ok, novas oportunidades, novos ventos para você, Tanto que aqui, na segunda semana, saiu a carta aí, da cruz, ela fala assim, carta, que fala de vitória, né, sucesso, então, conquistas à vista, ok, É depois de um período de muita luta, de repente, você que estava desempregado aí também, surgindo oportunidades para você aí, de conquistas, né, E até de ganho sexta aí, para vocês aí, de peixes, ok? Vamos saber aí, como é que será a saúde para você, peixe? Hoje, nessa primeira e segunda semana do mês de maio, vamos lá, primeira, segunda, saiu a carta da âncora, e a carta do coração. Primeira semana na saúde aqui, peixe, saiu a carta da âncora, a carta da âncora fala assim, que você está em um momento de equilíbrio, né, de firmeza, de solidez, Então, você está super bem na saúde, bastante equilibrado, né, aqui saiu a carta, a melhor das cartas, a carta dos apaixonados, a carta do coração, Então, é um momento que você está aí se gostando mais, se amando mais, então, você vai estar bem espiritualmente, fisicamente e mentalmente, Então, você está excelente, sua saúde aqui, fechando aí a primeira e segunda semana aí, peixes, no mês de maio. Querendo ir para o segundo signo aí, ó, é só o segundo, a previsão, é só você ver a telinha final aí, clicar aí para a segunda previsão, ok? Muito obrigado, peixe!